Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Hearts of Iron 4 aqui na tela pra vocês. Galera, vamos continuar a nossa campanha. Tem várias coisas que eu quero mostrar aqui pra vocês que eu percebi do último episódio pra isso, olha só. Primeira coisa, eu já comecei a tentar dar uma organizada aqui nas situações e eu decidi que a gente vai fazer um novo tanque, tá? Um tanque um pouquinho diferente pra invadir o Reino Unido, o Reino Unido não, a União Soviética. Só que eu quero mostrar algumas falhas aqui pra vocês. O que é isso? Você ainda não tá? Tá bom? Evita, hein? Chega mais. E você? Melhorar a relação com você também, ok? Galera, é o seguinte, enquanto isso, né, enquanto eu tava arrumando algumas coisas aqui do último episódio de Prens, basicamente organizando aqui a ordenação de arrumar essas fábricas que a gente tem, eu descobri isso aqui, olha isso, cara. Isso aqui que tá estourando os equipamentos, tá vendo, galera? Isso aqui tá estourando os equipamentos, isso aqui tá arrebentando tudo, isso aqui é o principal problema. Tá bom? Isso aqui que tá fazendo a gente não ter equipamento, basicamente. Nossa resistência tá muito, muito, muito alta, tá bom? O que eu quero fazer, galera? Eu vou começar a pedir os sudetos aqui na Tchecoslováquia e eu vou esperar um pouquinho pra gente invadir a União Soviética. Só que eu descobri uma coisa muito mais grave do que isso que eu tô mostrando pra vocês. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Ah, você não tá aqui, né? Cadê o cara? Tem um cara aqui que me ajuda. Ah, eu já tô usando, né? Demand to Garrisons, ah, eu já tô usando aí. Ok. Talvez a gente pudesse modificar um pouquinho. O botão da indústria não é ruim. War Support, a gente tem 80. Também não é ruim. Vai diminuir um pouquinho mais, porque esse Wargo aqui a gente não vai declarar guerra, né? Talent Working Horse agora não adianta muito. É, aqui não tem muita coisa pra se pegar. Talvez a gente pegue o cara do Mobile Warfare pra diminuir o custo de melhorar nossas doutrinas, né? Isso aqui faz sentido. O mesmo... Nossa. Armor Technology Speed... Não, mas você custa duzentão, né? O Guderian custa duzentão pra colocar ele. A gente pode pegar esse cara aqui, eu acho que vale a pena. Ok. Então, agora que a gente fez isso, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Eu tava dando uma olhada nos meus tanques e eu reparei que a organização deles, que é essa parte amarelinha aqui, ela nunca... Perdão. O HP deles aqui, os equipamentos deles, basicamente, nunca estavam subindo, tá vendo, galera? Certo? Isso aqui nunca tava subindo e eu tava um pouco incomodado com isso, tentando entender o que que acontecia. Aí eu cliquei nele e vim aqui em Template. O Template tá correto, é esse Template que a gente tá usando mesmo. Só que uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte. Ele tá usando Panzer, ele tá usando Light Tanks que ele capturou aqui dos inimigos. Inclusive, tanque da Primeira Guerra, enfim, alguns tanques bem medíocres aqui. E eu reparei, galera, que nós temos Light Tanks. Nós temos Light Tanks, temos Super Panzers. Temos 4.4K deles. E a gente não tá usando. E eu não tava entendendo o porquê, certo? Aí, galera, aqui caiu a ficha. O que que acontece? Quando eu fui fazer os Light Tanks, isso aqui eu vou chamar a atenção porque é um erro que pode acontecer pra muita gente, tá? Eu troquei isso aqui, ó. A tag do equipamento. Eu coloquei essa aqui. Eu tinha colocado de propósito. Não me lembro exatamente porquê, mas foi de propósito. O que acontece, galera, é que na hora de implementar a divisão aqui, ó, eu não troquei a tag, tá vendo? Então, na verdade, a gente tava usando tanques fracos desde o início, galera. Por isso que as divisões de tanques não iam, tá? Eu vou trocar aqui. Vamos só comparar, tá? Vamos só comparar. Isso aqui vai ser interessante você fazer. Deixa eu pegar... Eu acho que eu não tenho ninguém aqui que tá full, né? É, esse cara aqui é o que tá mais full. Ele tá com menos 25%, não vai mudar. Vamos pegar o template dele aqui, ó. Soft Attack 42. Hard Attack 43, tá vendo? Breakthrough tá decente. Mas Soft Attack e Hard Attack é basicamente inexistente. Defense 80 e Breakthrough 89, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa divisão e vou trocar a tag dela, olha. Vou trocar aqui, ó. Update. Só fiz isso, tá bom? Só fiz isso. E agora a gente vai ficar de olho nesse tanque aqui. Vamos ver o que que vai mudar. Vamos ver se vai chegar mais equipamento pra ele. Eu não vi se esse cara aceitou ou não. Eu não vi se a Hungria aceitou ou não. Ela não aceitou. Forever. Não dá nada, não. Ok. Vamos continuar melhorando isso aqui. Nossa infantaria. Oh, crap. Nossa infantaria de certa forma. Olha só, agora ele tá recebendo o tanque. Olha o Breakthrough, galera. Olha isso aqui. Meu Deus, cara. Eu não acredito que a gente tava fazendo isso. Olha isso, galera. Olha isso. Ah, olha isso. Ah, pô. Aí você tá zoando. Aí eu faço os tanques e não testo os tanques dos templates, né? Aí explica, né, galera? Aí explica por que que os tanques não estavam conseguindo passar nada, né? Aí tá explicado. Mas tá beleza. Deixei. Ah, eu... Esse cara foi capturado. A gente vai ter que fazer um planejamento aqui pra... Ah, ainda não dá, inclusive. Eu não tenho... Eu não tenho Spy Network suficiente pra tentar capturar ele de volta. Ok. Ah, uma das coisas que a gente poderia fazer é no... Ah, eu já sou o Spy Master. Daqui a três dias eu posso contratar mais um cara. Contratar mais um cara aqui. Perfeito, ok. Contrata alguém que seja difícil de ser pego. Ou que talvez tenha nacionalidade. Ah, acho que eu não botei ninguém que tenha nacionalidade lá, né? Vou pegar esse cara aqui. E você venha pra cá. Pronto, ok. Sobe aí nosso Spy Network aí. Beleza? Beleza, né? Já já a gente vai fazer o planejamento pra resgatar o cara ali. Certo? A gente precisa de mais ou menos 30... Precisa de mais ou menos, não. Precisa exatamente de 30 de Spy ali. O que que tá acontecendo? Cara, eu não quero as suas divisões, não. Eu vou ficar aqui mais tranquilo. Ah, outra coisa que eu não tinha mostrado pra vocês é que eu tinha organizado aqui, né? Justamente arrumar nossas fábricas, tá bom? Deixa eu ir arrumando. Eu estou ficando bem de olho aqui no território ocupado. Olha só. Só de ter finalizado a guerra, a gente não tá em guerra mais, né? E do equipamento tá indo pra mão das garra de sonhos. Agora tá tudo diminuindo, tá vendo, galera? Isso aqui a gente vai segurar bem melhor agora. Tá bom. A gente perdeu um pouquinho de ouro suporte e tudo mais ali, né? Justamente porque eu não declarei guerra na Suíça. Eu não vou declarar mesmo. Não acho que era o momento. Cara, por favor, para de me mandar essas tranqueiras. Eu não quero isso aí, não. E agora, galera, nós estamos usando os tanques de verdade, né? Agora a gente tá usando os Light Tanks. Agora faz sentido, tá bom? Eu vou modificar um pouquinho essas divisões aqui. Falei pra vocês que eu ia modificar. Acabei não fazendo ainda. Vamos fazer isso agora, tá? Então esses Improved Light Tanks, nesse momento, eles estão desse jeito. Com 17, 15 de Hard Attack, 80 de Hardness e 40 de Breakthrough. O Breakthrough deles é bem grande. Eu vou modificar isso aqui um pouquinho. Eu tava pensando, eu vou trocar essa Improved Small Cannon aqui. Eu vou trocar ela pra Basic High Velocity Cannon. Por quê? Isso aqui dá um Hard Attack violentíssimo, galera. É muito Hard Attack, tá? Por basicamente nenhum custo, a não ser o custo de Tungstainio aqui pra fazer esses tanques, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui. Eu vou diminuir um pouquinho aqui em 5 meu Soft Attack, mas eu acho que isso aqui vale a pena. Reliabilidade aqui também aumentou um pouquinho, tá vendo? Isso aqui é maravilhoso. Outra coisa que eu tava pensando em fazer é justamente tirar esse cara aqui, ó. Apesar dele tá 4 de Defesa e 2 de Breakthrough, ele diminui em 10 meu Reliability, certo? Então esse cara aqui, a gente poderia trocar ele, por exemplo, pra algum módulo especial que me dá um pouquinho... Eu poderia colocar esse cara aqui, né? Ficaria insano de Reliability, só que o meu Armor... Cara, isso aqui na verdade vale a pena. Na verdade vale bem a pena. A gente pode colocar aqui um Smoke Launcher, por exemplo, né? Ele basicamente aumenta um pouquinho o custo. A gente vai ficar com quase a mesma coisa, só com Reliability e vai lá em cima. Por que eu tô aumentando Reliability? Porque eu não quero que meus tanques comecem a sofrer demais, tá? O Maximum Speed tá ok. Acho que todo o resto aqui tá ok, galera. Poderia aumentar um pouquinho o Soft Attack? Poderia. Mas eu acho que eu vou aumentar o Soft Attack, galera. Eu diminui em 5 aqui, né? Colocando basicamente a artilharia nessa divisão. Acho que isso aqui tá ótimo. O Hard Attack tá muito alto. Isso significa que tanques e outras coisas desse tipo não vão ser problema pra gente. Nossa, o Piercing tá maior ainda, né? Porque é insano. E o Breakthrough diminuiu muito pouquinho. Então eu vou salvar. A gente vai começar a fazer as divisões dessa forma. Eu não quero Panzer B. Super Panzers. Vamos continuar utilizando o Super Panzer pra não ter perigo. E também vamos continuar descendo aqui. Posso pegar? Posso, né? Não, eu vou utilizar isso aqui. Eu mandei o Ataxi aqui pro Japão, tá, galera? Por isso que a gente tá fazendo pontos, tá? Se eu não me engano, eu mandei pelo menos. É pra ter mandado. Se não mandou, ele tá errado. Certo? Tá reclamando que ele não tem 100 pontos de... Talvez eu não tenha mandado não, galera. Talvez a gente tenha que mandar. Aí, vamos lá. Deixa eu dar um Shift K nesses caras aqui pra treinar quem não está treinado ainda. Shift K. Por isso que isso significa treinar os tanques, tá? Realmente eu quero treinar esses caras. E essas divisões aqui agora, galera. Agora elas vão ter números decentes. Olha o Hard Attack disso. Olha o Soft Attack. Olha o Breakthrough, galera. Olha o Breakthrough isso aqui, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer é aumentar um pouquinho a organização desse cara, colocando mais um motorizado aqui, tá vendo, galera? A gente quer pelo menos próximo a 30 de organização aqui. Uma das coisas que a gente pode fazer é tirar essa companhia de engenheiros desse tanque, porque ele não vai atacar. E mais uma coisa, ao invés de utilizar motorizados, é utilizar aqui Armor Recon Tank, tá vendo? Agora isso aqui é uma divisão muito, muito, muito decente, galera. A gente perdeu defesa, mas o nosso Breakthrough tá muito alto. Isso aqui é uma divisão muito forte de ataque, galera. Apesar dela tá utilizando aqui 14 WIT, que não é um WIT que eu gosto de utilizar, seria interessante utilizar aqui, talvez, a artilharia. Isso aqui vai pra 15, né? Só que a minha organização vai pro espaço. Eu posso trocar esse suporte, tem que ir pra um antiaéreo também, pra gente ter alguma coisa de antiaéreo. Porque seria muito bom se nossa organização fosse melhor. Seria muito bom se nossa organização fosse melhor. Então, já que não dá pra ter tudo na vida, vamos colocar motorizado aqui, ficar com 14 WIT mesmo, ficar com organização decente, um HP decente, e principalmente ter aqui Breakthrough e tudo mais. Agora, essa divisão aqui é insana. Essa divisão aqui é insana, galera, insana. Deixa eu modificar ela, tá bom? Salva aí. Deixa ela desse jeito. Deixa eu precisar de antiaéreo e tudo mais, né? Falta um monte de equipamento ali ainda. Olha isso. Bom, falta muita coisa, né? Deixa eu ver como é que tá aqui meus equipamentos. Confesso que eu não me lembro. O seu tem que trocar pra Improved Light Tanks. Pra Super Puzzles. Troca aqui, a gente não vai perder tanta coisa assim. Vai faltar Tankstainer, por incrível que pareça. Eu jurava que eu tinha, mas tudo bem. A gente pede aqui do nosso Journal of Malaya. Não tem mais efeito das notas Mephus ali, normal. Que isso? Não, não quero clicar nada aqui. E agora... Ah, tá cheio, galera. Antes que eu me esqueça. Antes que eu me esqueça. Ataché, manda. Ok. O que a gente quer? Justamente a experiência. É o Arminx por isso desses caras. Não vou tirar. Demandei os Sudetos. Legal. Depois que a gente demanda os Sudetos... Eu não posso fazer isso. Ah, porque ele tem que me dar os Sudetos, né? Ele tem que me dar os Sudetos. Ele não entregou ainda. Ok, ok, ok. Deixa eu ver aqui, galera. Se a gente tem alguma outra coisa que a gente queira muito. Tá. Uma das coisas que seria interessante seria alinhar a Romênia, tá? Eu não gostaria da Romênia entrar nos aliados ou coisa desse tipo. Tô tomando ali... Tomando problemas com isso. O que que tá acontecendo? In progress? Por quê? Ah, porque eu tô sem political power. Ok. Por algum motivo eu gastei todo meu political power ali. E por algum motivo você também não aceitou, né? É. E o Wargo vai até quando? Ai, cara. Eu não quero declarar guerra no fucking Canadá. Meu Deus. Declarar guerra no Canadá vai ser muito chato. Mas muito chato. E principalmente que com certeza... O que que eu quero dizer é que o Canadá tá sendo garantido pelos Estados Unidos. Pera aí. E o Canadá tá garantindo a Tchecoslováquia. Se eu declarar guerra na Tchecoslováquia... O Canadá vai vir em cima de mim? Talvez a gente tenha que derrubar esses caras, hein, galera? Tá, deixa eu me organizar aqui pra derrubar esses caras de novo. Ok, galera. Me posicionei aqui, tá? Deixei esses caras fazerem... Eu comecei a melhorar a infraestrutura desse lugar aqui. Porque senão eu não vou conseguir colocar exércitos aqui, né? E invadir o Canadá vai ser bem ruim. De qualquer forma, eu acho que essa invasão aqui vai ser uma invasão rápida. Qual o problema? Qual o nosso problema? Nosso problema, como sempre, é... As Garrisons aqui. Já tem diminuído bastante. Talvez, inclusive... A gente deveria estar usando algum desses caras. Aqui, pra nos ajudar. Mas, whatever, né? Ah, vamos resgatar o cara capturado? Vou colocar... Pode ser você? Ah... Vamos fazer isso aqui? Tomate repeat não, mas preparar quando estiver pronto. Só vai, né? Ok. Ah... E talvez um desses caras aqui, você mesmo... Ao invés de estar fazendo isso aí, a gente poderia estar tentando controlar a resistência nesse lugar aqui, certo? Beleza. Eu acho que isso aqui dá uma bela ajuda pra gente, tá bom? Ah, outra coisa que dá pra fazer é justamente colocar algumas coisas. Justamente... Eu preciso de defesa passiva. Definitivamente eu preciso. Mas tem um cara aqui que me ajuda justamente a diminuir a resistência. Eu acho que é você, né? Exato. Perfeito. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui vai nos ajudar nessa resistência, certo? Certo. Eu quero continuar melhorando a relação com você. De preferência. Engenheiros nível 2. Eu tava esperando isso aqui, galera. Porque a gente vai utilizar esses engenheiros nível 2 pra uma coisa, tá? Já vou mostrar o processo. Antes, dá pra eu melhorar a artilharia? Demora um pouquinho, mas tá bom. Vamos... Espera, deixa eu só garantir, galera, que não tenha nada aqui passando do tempo. Por exemplo, vocês. Então, vocês também em time. Talvez vocês. Vamos pegar a construção aqui. Se vocês eu não quero. Aqui o garimático, vem. Thank you. Hungria, você se juntou? Não se juntou por algum motivo. I don't know. Why? Nossa opinião tá basicamente no máximo, né? Que coisa. Tá bom, né? Não quer se juntar, não quer. Deixa eu tentar forçar esses caras. Agora nós temos supertanks de verdade. Vamos aproveitar nossos engenheiros aqui, galera. O que que eu vou fazer, tá? Eu vou justamente pegar o nosso... Cadê? Light Tank Chassis. Improved Light Tank Chassis. E o que que eu vou montar aqui, galera? Eu vou montar justamente um Flame Support Company, tá vendo? E pra fazer isso, a gente vai colocar aqui Flame Towers, certo? E daí a gente já coloca ele aqui. Isso aqui, galera, é um tanque que ajuda demais. Porque ele fica... A gente pode fazer ele bem baratinho. Vou fazer um módulo aqui que ajuda em alguma coisa. Dá 10 de Breakthrough, aumenta muito o custo, ó. Não muito. Ele pode ser um tanque um pouco mais lento, não tem problema não. Tá? Vou colocar o módulo de 3 aqui. E talvez aqui a gente coloque em rádio. Só pra colocar um pouquinho de Breakthrough nele. Talvez não, né? O que que compensaria colocar aqui, galera? Pra dar um Breakthroughzinho. Storage Ammunition. Storage Ammunition não é ruim. Vai perder um pouquinho de reliabilidade, mas tudo bem. Essa unidade que ela não precisa ter tanto ou muito reliability. E talvez um módulo de rádio, certo? Beleza. Vou aumentar aqui um pouquinho a velocidade dele. E o Armor. Isso aumenta um pouquinho o Breakthrough, tá vendo? Olha só. Certo? Mais um pouquinho o Engine, ok? Esse módulo aqui de suspensão. Vamos colocar a Christie pra ele não ser tão lento. Aí a gente pode diminuir o Engine, tá bom? Mais um de Engine, legal. Breakthrough 14. Custo de 4.8. É um custo bem baixo. Esse aqui é o Super Flame. Tá bom? Ele vai servir justamente pra suporte pra gente, tá certo, galera? Vamos salvar isso aqui. A gente gastou 14 pontos só pra fazer ele, tá vendo? E o que que acontece com esse tanque, galera? A gente vai começar a produzir eles aqui. Vou até colocar aqui pra cima. Vamos colocar aqui... Acho que inicialmente 5 fábricas nele mesmo. Tá mais pra cima aqui. É, eu acho que inicialmente... Vou colocar 10 fábricas nele. 10 fábricas nele, certo? Certo. 10 fábricas até muito, galera. Talvez eu não precisasse de tanto, mas deixei. Eu preciso de mais equipamento de suporte. Eu tava vendo aqui, a gente deve bastante equipamento de suporte, certo? É, 3.6K. E agora, galera, o que que eu vou fazer? Nas minhas divisões, essas divisões aqui, ó... De 18 inch... Não, cadê? Eu quero a de 15. Eu não tenho? E galera, é meio preocupante isso aqui, mas vamos transformar essa divisão aqui em 15W com suporte, tá? Deixa eu tirar um desses carinhas aqui. Ele vai pra 16, depois a gente modifica. E aqui a gente tem engenheiro, suporte de artilharia e principalmente a gente vai ter aqui também, o que que eu quero colocar? Light... Hum... Esqueci de um detalhe, a gente já vai modificar. Lightflame Tank e Recon. Tank de Recon. Por que, galera? Olha só. Olha o piercing dessa divisão. Olha o breakthrough dessa divisão, certo? Basicamente por causa disso. Essa divisão aqui, ela acabou de ficar monstruosa, ela tem uma organização bem grande, tem um HP bem grande, né? E o custo dela não é tão caro, então sim, a gente quer essas divisões aqui. Eu só tenho que ver qual o template que eu tô usando lá, deixa eu até olhar. Deixa eu até olhar aqui. Esse cara, vamos aqui. É, justamente, a gente tem que trazer pra cá, certo? Salva aí, tranquilo. E aqui também a gente vai mudar essa tagzinha pra cá, certo? Beleza. Então, essas divisões que vão ser as 15W com suporte, por enquanto ela é 16. Poderia até transformar elas em 14, pra eventualmente modificar. E daí a gente teria que ter um, por exemplo, um antiaéreo aqui. Ela ficaria com 15. Essa divisão aqui é insana. Insana, insana, insana. É um piercing muito bom, tem boa defesa, tem breakthrough, tem tudo essa divisão. Tem tudo e ela custa muito barato. Mas, enfim, deixa isso aqui sem. Deixa isso aqui sem por enquanto. Não vou colocar antiaéreo ali, não. E aqui no suporte, a gente vai deixar só esse suporte aí mesmo, certo? Talvez eu nem precisasse da artilharia, mas tudo bem. Salva aí, legal. Eu quero ver quais divisões são dessas. Várias, né? Ok, tem alguns aqui. Principalmente nesse lugar. Aqui não tem tantas. Tem alguns 10 Switch sem suporte também, né? Esses 10 Switch, galera, deixa eu até olhar eles aqui. Como é que ele tá? Não é verdade, ele não tá completamente sem suporte. E ele também não é 10 Switch. Ai, ai. Deixa eu tirar algumas coisas aqui, vai. A gente poderia ir com 12, na real. 12W sem suporte, ok? Deixa assim. Gosto dessa divisão do jeito que é. A gente poderia adicionar a Flame Tank aqui? Poderia, né? Isso daria um pouquinho de Armor. Daria um pouquinho de Breakthrough. Olha o bônus que isso aqui dá, galera. É insano, né? Insano. Insano. A gente poderia deixar os Light Tanks, os Flame Tanks. Deixa aí, vai. Legal. Legal, legal, legal. Deixa aí, tá ótimo. Deixa eu colocar nas operações aqui, senão a operação nunca vai andar, né? Beleza, então a gente tá se organizando. Eu mandei um monte de exército pra vir pra cá, né? Eu também estou fazendo os negócios ali, como eu contei pra vocês. A gente vai declarar a guerra na Tchecoslováquia. Eu acho que vai ser uma boa fonte de equipamento pra gente. A gente só tem que prestar atenção na questão da distribuição de equipamento aqui. Não vai ser das boas, né? Vou pegar mais um antipartizan aqui, que eu acho que vale a pena. Oh, crap. Eu dei deploy nos Tanks, hein, né? Deixa eu trocar. Pronto, ok. Só que esses Tanks aqui, então, que deram deploy, eu vou adicioná-los aqui, né? Na minha divisão de Tanks. Não, não, não. Eu quero que vocês venham pra cá, por favor. Vocês vão ter que empurrar isso aqui, né? Eu acho que essas divisões aqui, elas vão ganhar com uma certa tranquilidade. Field, Hospital. Então, eventualmente, se a gente precisar, a gente vai utilizar. Por enquanto, eu peguei nível 2 sem querer. Não, 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 não. Posso trocar? Eu prefiro, nesse caso aqui, poder pegar a Recon nível 2, já que a gente tá usando, né? A gente tá usando, certo? Usando em vários caras aí, inclusive. Lado bom, galera. Vai dar tempo da União Soviética ficar um pouco mais forte pra gente testar os Tanks melhores nela, né? Lado ruim, a gente vai enrolar um pouquinho com a campanha aqui, porque eu vou ter que declarar guerra. Vou ter que declarar essa guerra aqui. Tá garantindo aquela independência, né? Ok. Esse cara aqui, ele não tá muito alegre, muito contente com o plano de ataque. Vai ser risky. Eu acho que vai ser tranquilo. Você, como é que tá? Risky também, ok. Tô fazendo um pouquinho de atleta aqui, né? Não é um interessante. Tá bom. Deixa eu ver como é que estão as Garrisons. Começando a descer. Mas na hora da guerra, isso aqui vai explodir de novo. É. Complicado. O antiaéreo, maravilhoso. Eu poderia ir com mais um nível de antiaéreo. Na real, eu vou fazer isso. Acho que vale a pena. Não quero esses caras. Thank you. Sabe o que eu vou fazer, galera? Vou fazer o seguinte. Eu vou cortar esse vídeo aqui, tá? Esse episódio. E eu vou esperar um pouquinho mais meus exércitos chegarem. A gente posicionar mais coisas aqui e tudo mais. Pra gente declarar essa guerra. Eu tenho que aproveitar enquanto esse cara aqui não entrou nos aliados ainda. Se ele entrar nos aliados, daí, enfim. A série vai se estender infinitamente. E era pra ser uma série rápida de testes aqui, né? É isso, galera. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka. Espero ver vocês em breve. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.